Ah, essa já é você, hein? Só de pensar, amanhã se eu não te ver, desespero vai bater, vai, oh, se vai, oh, se vai, oh, se vai, oh, se vai, Ah, entrego, sou aqui tentando achar uma baseira, você volta pra mim Ah, entrego, eu te faço feliz a minha vida inteira, pra nunca mais sair Transcrição e Legendas Pedro Negri